Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou em entrevista no Paraná. Vai ter desfile militar sim, vai ter militares no Rio de Janeiro contrariando a vontade do Ministério Público. Ele é um cara lá que resolveu tentar impedir que os militares participem da festa. Vou colocar a fala do presidente, só lembrando para vocês que estamos quase no final da arrecadação do nosso carro de som. Inclusive, ontem nós estivemos lá, eu já reproduzi esse vídeo, mas para quem não viu, vai de novo aí. Fala, Alan Frutuoso, amigos do canal Vista Pátria. Muito obrigado a todos que contribuíram, colaboraram. Estamos hoje aqui fechando os últimos detalhes do caminhão de som, o contrato do caminhão. Obrigado a cada um que contribuiu através da vaquinha. Peço a vocês, continuem contribuindo. A gente vai fechar o valor do caminhão e também tem a ornamentação do carro. Obrigado, Alan. Um abraço. Então, o Waldir Neymar Tins já está segurando lá o caminhão, praticamente tudo certo. Só chegar nos valores finais aqui, por isso a gente precisa da sua arrecadação através do PIX, o CNPJ do PIX e também a conta corrente que está na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá, vejam o que o presidente Bolsonaro falou. Presidente, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a suspensão dos militares nas manifestações lá no Rio de Janeiro. Como é que o senhor viu essa medida, por exemplo? Não, foi o MP ligado ao Tribunal de Contas União. Esse cidadão que tomou essas medidas, se você vê, em três anos de governo, se entrou cinco vezes mais de ação do que os últimos 16 anos de outros governos. É uma pessoa que, como, vem perseguindo a gente o tempo todo. Agora, eu não tenho culpa de ser presidente da República na data de 200 anos de independência e no 7 de setembro que antecede as eleições. Teremos desfiles militares em todo o Brasil. Em Brasília vai ser potencializado pelos 200 anos. no Rio de Janeiro, resolvemos fazer um movimento civil e militar na praia de Coabacabana. Isso que está incomodando essas pessoas que preferem o outro no meu lugar. Será fantástico esse evento no Rio de Janeiro. Pode ter certeza que vai ser uma fotografia... O senhor vai manter, então? Lógico que está mantido. O FSS Setembro vai ter ponto final. Tem que decisãozinha de um cara ou outro ali, achar que não vai ter. Quem esse cara pensa que é para dizer que não vai ter desfile de 7 de setembro? Então, vai ter o Palanque, lá em Coabacabana. Uma e meia da tarde, uma grande consertação de motocicletas. Sai do Ateiro do Flamengo, passa em frente ao Palanque. A arquitetura deve ter umas 100 mil motos, aproximadamente, presente lá. Tem também o desfile dos nossos navios na praia. Salto de paraquedas. A banda marcial do Corfozeiro Naval. Tiro de artilharia. É uma hora de evento para comemorarmos aqui. Os 200 anos de independência e uma eternidade de liberdade. O senhor vai estar lá. Lógico que eu vou estar lá. Chego, poso por volta de uma da tarde, lá no Santos do Bom. Passo e revisto a tropa de motociclistas. E depois vou lá para a praia de Coabacabana. E todos estão convidados. Até esse cara que está na justiça está convidado. Todos os 11 ministros do Supremo Tribunal estão convidados. Todo mundo está convidado, ok? É isso. É basicamente os 15 minutinhos de fama que esse sujeito está querendo. E realmente é um absurdo. Não podemos aceitar esse tipo de situação. E o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, reafirma a importância dessa data para o Brasil. Então, isso aí é ponto muito importante. Militares, inclusive, saiu o cronograma. Saiu o cronograma. Anote isso aí. 8 horas da manhã em Coabacabana terá salva de tiros de canhões. Lá no forte de Coabacabana, no posto 6. Então, se você chegar bem cedo, você consegue ver aí os tiros de canhões na praia de Coabacabana. Uma hora da tarde terá a Esquadrilha da Fumaça fazendo aí também uma apresentação de um show aéreo na praia de Coabacabana. Então, os militares vão sim. Nossos patriotas estarão lá presentes e nós também estaremos. Para lembrar, como eu já falei, esse carro de som que nós estamos alugando com a sua ajuda, com a sua colaboração, ficará na Avenida Atlântica, em frente à rua Almirante Gonçalves. Anote aí. Se você quiser nos ver lá, teremos muitos convidados lá no nosso carro de som, pessoas relevantes aí para o nosso país. Outro ponto que eu queria trazer para vocês, teve uma treta aí, um fiscal da prefeitura contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ele já deu um parecido que os guardas municipais e fiscais municipais não têm poder de polícia. E aí, um deputado, o Júnior, na verdade não é deputado, ele é candidato a deputado, apoiador do presidente Bolsonaro, pelo Rio de Janeiro, e ele estava lá com o seu carro de som e aconteceu isso aí. Mandiria, mandiria. Vem, vamos embora. Mas eu tenho campanha. Não, não. Você pode estar em campanha. Tem uma televisão aqui? Não, eu sou o policial. Eu sou o policial. Tá, então você não pode abordar ele. O senhor policial, o senhor não pode abordar ele. O senhor policial, então chama o policial lá para abordar ele. O senhor não pode abordar ele. O senhor está cometendo abuso de autoridade. Tá sim. Vamos para a delegacia. Vamos. Vamos agora. Vamos para a delegacia, você não pode abordar ele. Você não tem poder de polícia. Não? Não. Não, não, não. Não tem poder de polícia. O senhor fiscal está perguntando se ele tem autoridade. Você não pode cometer regularidade. Você não tem poder de abordagem. Você não tem poder de abordagem. Você não pode abordar ele. Você está preso. Você está preso. Bom dia, povo. Sou paraibano. Bom dia. Você não abordou o carro, pediu a documentação. Ele está preso. Ele está preso. Eu sou o pessoal do povo, estou prendendo ele. Você está preso. Vamos para a delegacia. Vamos conduzir para a delegacia. Está preso. Ele está preso. Isso é abuso de autoridade que você fez. Você está preso. Eu... Júnior Cruz está te dando voz de prisão. Você está preso. Vamos para a delegacia. Você fez abuso de autoridade. Você está preso. Eu não estou de controle, não. Não, no carro da delegacia. No carro da polícia. Aqui, policial. Ele vai com vocês. Ele vai com vocês. Você vai lá. Você está preso. O carro da preso. Pega a presa. Esse cara é um prazer que ele está dirigindo esse carro. A gente para o evento agora. Você está preso. Não. Eu já tiro. 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 Você está preso. Você está preso. Eu te prendi. Não. Ele abordou. Eu tenho conhecimento dos meus direitos. Vamos levar o carro. Vamos levar ele. Preso. Ele está preso. Ele está preso. Ele está preso. Você está preso. Eu tive um corrente privado. Vai, 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 vai. A gente é procurando. Vai, vai. Vai, vai. O Unifluz prendeu o fiscal aqui agora. Falou o evento. Eu estou preso. Está preso. Está preso. Eu estou preso. Está preso. Está preso. Está preso. Ué, então vai na viatura por quê? Vai pegar uma carona? Ah, vai pegar uma carona, né? Ele está preso por afundação de autoridade. Ele não tem poder de polícia para abordar, claro. Vai no documento de carro. Entrega aqui do policial aí, amor. Pois bem, o jornalista Felipe Frutuoso Que trabalha lá no nosso site, no nosso portal Você não acompanha o nosso site? Basta você se inscrever nas nossas redes sociais Vai ter sempre notificação Então ele entrevistou o Júnior Cruz Que é esse bolsonarista que aparece aí no vídeo E ele disse o seguinte Que durante a campanha eleitoral Um senhor chamado Rogério Onofre Ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio Que estava em prisão domiciliar Ele discutiu com esse candidato, o Júnior Cruz E esse ex-presidente do DETRO Inclusive, segundo o Júnior Cruz Chegou a ameaçá-lo de morte No terraço da casa dele E ele estaria por trás dessa ida do fiscal Lá para perturbar o carro de som do Júnior Cruz No final das contas, o fiscal foi liberado na delegacia Infelizmente, a delegada ali não viu abuso de poder Mas ele foi conduzido Interessante que ele tenta até ir no carro da... Tenta ir no banco da frente, né? No carro da polícia É impressionante Os vídeos estão aí nas redes de nossas redes sociais E reproduzi aqui também Pessoal, e também quero mostrar para vocês Essa fala do presidente Jair Bolsonaro Lá no Paraná Veja a quantidade de pessoas Que o nosso povo não experimente as dores do comunismo No comunismo não se tem liberdade Não se tem propriedade privada Só tem dor e sacrifício Somos um país De homens e mulheres de bem Pessoas Que têm a sua família Pessoas que querem paz e tranquilidade E tenho certeza Que quando o presidente eu for Vocês terão isso Porque Mais do que dar a vida pela nossa pátria Nós juramos dar a vida pela nossa liberdade Podem ter certeza No dia 2 de outubro A maioria de bem Se elegerá por todos os cantos do nosso Brasil Então realmente incrível O presidente confiando no processo Então muita coisa mudou Então vamos com tudo Porque o Brasil não pode cair nas mãos do comunismo Aqui foi a aula frutuosa Para o canal Vista Pátria Inscreva-se no canal Compartilhe esse vídeo Com o máximo de pessoas Até a próxima Tchau, tchau